Vamos botar o primeiro MC, mas antes nós vamos fazer a homenagem Homenagem aos Bambonas Assassinas, viu? A galera que tem mais de, vamos dizer, 25, 30 anos Pelo menos na infância, curtiu os sucessos dos Bambonas Assassinas Que morreram tragicamente num acidente aéreo, né? Um acidente de avião aqui na Serra da Cantareira Ali nas proximidades de Guarulhos, naquela região E infelizmente a gente tem que homenageá-los assim Seria melhor se eles estivessem vivos, né? Mas vamos fazer essa homenagem com muita alegria E aliás, alegria é o que não faltava pra esta banda, né? Vem pra cá, prestar essa homenagem bonita pros Mamonas Assassinas Show Black! Vem pra cá, Show Black! É sucesso no Brasil! Brasil! Vem pra cá, Show Black! Opa! Tanto quanto masculino, com M maiúsculo Vejam só os meus músculos, que com amor cujo vem Minha pistola de plástico, em palma do cilindro Sempre me chamam de cílico, mas o porquê eu não sei O meu bumbum era plástico, mas esse assunto é tão místico Devido ao ato cirúrgico, hoje eu me transformei O meu andar é erótico, com movimentos atômicos Sou um amante robótico, sou um amante robótico É um rei da replante Um ser humano fantástico, com poderes de tantos Foi um moreno simpático, porque me apaixonei E hoje está tão eufórica, com mil pedaços biómatas Ontem eu era católica, aí eu julguei eu sou alguém É sucesso no Brasil Abra sua mente Quem também é gente O baiano fala gente Me come vaca Você pode ser gótico Ser fã com o skillhead E tem que morrar o médico Tentando camuflar Alá não vou alá Faça bem a vaiva Arranque seu picote Gaúcho também pode Não tem que disfarçar Fazer uma prática Aí entre na ginástica Boneca cibernética O RoboCupGay O RoboCupGay O RoboCupGay O RoboCupGay O RoboCupGay E o RoboCupGay Voltado por uma tal suruba Não pude ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada, não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei caças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Este rei de suruba Já me passar a mão na bunda Eu ainda não comi ninguém Programa do Jacaré, homenagem aos coronas assassinas Depois de 17 anos do falecimento Dessa banda que cantou o Brasil Homenagem é feita assim, ó Desse jeito, ó Oh, Maria, vê se larga de frescura Eu te levo do hospital pela manhã Tu ficaste tão bonita, monoteita Mas vale uma mão do que dois jupia Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste rei de suruba Já me passar a mão na bunda Eu ainda não comi ninguém Bada, isso é muito bonito Opa, essa saruba me assenta Olha e vinta, olha e vinta, olha e vinta Então vai fazer amor com mais cabrinha Olha e vinta, olha e vinta, olha e vinta Mas Maria, isso é bom que te exercita Bate o pé, arrebenta, arrebenta Mano alto na cabeça, tem que ficar Largar de portaria, vai cortar da poderia Roda, roda e vira, solta a roda e vem Me passaram na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda e vira, solta a roda e vem Veste rei de Tsuruba Já me passaram na bunda Ainda não comi ninguém Falou nas assassinas, depois de 17 anos Eu, 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 a Maria se deu mal Do programa do Jacaré, prestando Essa linda homenagem E homenagem que você do Brasil Você do Brasil merece E a galera A galera participou aqui, né Galera toda participou, valeu, viu gente Obrigado